Lauren fala da Camila Lauren expõe as coisas gay que ela postava no Tumblr Lauren fuma maconha e dá risada após a mídia anunciar que o Tidola, namorado dela, pode ficar peso durante 15 anos Lauren fala de mamilos Enquanto isso, Camila está só nas indiretas Isso tudo e muito mais agora O Plantão Sapatão Gente, pelo amor de Deus O que está acontecendo com essa sapatona? Eu não estou reclamando, não estou reclamando Eu estou até gostando de tudo que está sendo jogado no ventilador As merdas todas no ventilador Joga mais, querida Oi, eu sou a Luiz E se você está no canal aquele fã Já se inscreve se não é inscrito Ativa as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos Liga aí teu modo Alice Porque eu não estou aqui para ficar explicando besteira para vocês Seguinte, Plantão Sapatão Ele tem a obrigação de estar falando a verdade Plantão Sapatão Eles têm a obrigação de fazer você cair no fundo do poço Ai Luiz, eu estou quase no poço, querida Eu estou aqui para te dar um empurrão Eu não estou aqui para pegar a sua mão Venha, venha, venha Eu estou aqui para fazer você se afundar E de quebra ir junto com você Porque ai que gostoso, gente Que gostoso Mas bem, tudo começa com o Lauren Né, dando entrevista aí E a moça vai perguntar a ela Querida, você viu que sua mulher A que você lambe Não, não foi bem assim Mas ela disse, querida Você viu que a Camila Está aí, foi indicada para o Grammy E ai, lógico, né A Lauren fez aquela carinha bem soft Bem, ai, é minha mulher E disse que ficava super orgulhosa da Camila De onde ela está chegando Das coisas que ela está conquistando Dá uma nadinha no vídeo Que não foi só a Lauren não A Normani também Então, ó Chupa quem não é Ot5 Chupa quem fica criando rivalidade entre as meninas Que pra vocês Não é rivalidade entre as meninas Bicho I think it's amazing I think there's a lot of beautiful women Who have worked really hard this year And who are getting, you know There's so many amazing nominations To some incredible artists That I listen to and I love And are friends of mine So I'm excited I'm super proud of her I'm grateful that she's gotten To a place in her career Where she's happy And she's doing what she wants to do It's amazing that she got nominated It's just really cool to see women Taking over and dominating You know, such a male-dominated field But we're kicking ass So I mean, all of them, yes Why not? Why wouldn't I? I love her so much Daí, gente Aconteceu uma coisa incrível Lembra daquela foto da Lauren com o Louis? Que na época disseram que ela pegou carona com ele E até especularam se tava rolando alguma coisa entre os dois? Ai, que gostoso, gente Que gostoso Vocês não tem noção Vocês não tem noção Saiu imagens aí ao vivo, bicho Que a Camila estava com eles Naqueles dias Ai, chupa, chupa Eu fiquei tão feliz com isso Porque, gente Na época Eu não lembro se eu fiz um plantão zapatão Ou eu fiz só um vídeo mesmo Mostrando As fotos do Louis com a Lauren Né? E dizendo Gente, tenha calma Eles são só amigos Brothers Não é verdade? Até porque o Louis Tem lá o macho dele, né? E a Lauren, enfim Tem a mulher dela Então, assim, gente Agora temos as provas Tá vendo como é importante você assistir o plantão sapatão? Você acreditar em mim E não no que a mídia e os pirocanizers dizem? Porque, assim, uma coisa que a gente pode comprovar essa semana É justamente que todas as teorias Todas as coisas de conspiração As louco Ai, vocês são loucos Dizem Ai, eu não sou louco, não Eu estou dizendo Porque, assim, todas essas conspirações De anos atrás Agora a gente está sabendo a verdade Além dessa da foto Né? De Lauren com o Louis A gente também tem as postagens da Lauren pro Tumblr A Lauren deu entrevista pro Tumblr E disse, né? Que muitas coisas ali Ela estava revelando ser gay E estava, tipo, desabafando Tudo que a gente já dizia Né? A Lauren não era nem assumida nem nada E aí o pessoal dizia Não Ai, vocês são loucos Ai, vocês ficam forçando Se expar a idade Ficavam dizendo isso pra gente Ai, vocês são o câncer do Tumblr Forçando coisa com as meninas Depois a Lauren se assumiu E agora a Lauren está espalhando na casa Dizendo que sim As coisas que ela postava no Tumblr Né? Ela coisa ali, ó Ai, sapatônicas, bicho E ali, ali, mais ainda Porque ela disse que Metade da vida dela Ela estava, aí, apaixonada por uma menina Ai, que delícia Que menina, Lauren Diz os nomes Eu quero os nomes, Lauren A gente acha que não se sente Que eu não me engano Dando uma menina Que eu fico E eu não me engano E eu não me engano Queer Realmente, além das outras Queer, bossexuais Eu entendo essa sensação Mas ela existe E é um tipo de estigma Mas eu não me engano Eu amo quem eu amo Quando eu amo E eu sou um câncer 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 Então quando eu amo alguém Eu amo alguém E é só eu Minha fala, não me sou um câncer Se bem que nem precisa de nome, né Não precisa de nome, bicho A gente sabe o nome E assim Talvez agora não Tá? Mas aí daqui a um tempo Eu vou vir fazer um vídeo aqui E dizer Aí, gente Viu que eu falei Daquele plantão, sapatão Tempo de outrora Era Camila, bicho Ai, que surpresa Ai, meu Deus, Lauren Era Camila Puxa, bicho Eu nem imaginei Eu achava que era Qualquer outra pessoa, Lauren Nossa Se você não diz, Lauren Meu Deus Quem imaginou Que era Camila, menina Porra Ninguém imagina E ó Além de tudo A Lauren ainda disse Que fez um clipe aí E mostrou os mamilos Quer dizer Mostrou as tetas Porque falou Ai, os homens podem mostrar as tetas Eu posso mostrar as tetas, Lauren Verdade Então ela já tá criticando a sociedade A mídia Porque a mulher não pode mostrar a teta E o homem pode Lança o clipe Mostra a teta E disse que ia lançar sim Que ia ser censurada Mas ficou Pouco se fudendo É isso aí, Lauren É essa atitude que eu gosto E mais Uma outra atitude que eu amei Tá idola sim Cês sabem Tem possibilidade de ficar 15 anos na prisão Ai, Jesus Como a vida é linda E aí A namorada dele Que ama Ai, eu amo É meu homem Ai, a namorada dele, né Ao invés Sei lá Vou jogar aqui, gente Porque se fosse meu namorado Ia ficar muito triste Ia ficar arrasada Tá E aí A namorada dele Ao invés de ficar triste Arrasada Sabe o que ela faz? Ela vai pro Instagram Dá risada, ó E fumar os baseados dela Porque ela não vai ficar triste Por causa de um Que ela não está nem aí E bom Agora eu vou pra umas indiretinhas Porque no meio de tudo isso De tudo que a Lauren tá, ó Como eu falei pra vocês Jogando no ventilador Ai, Lauren Enquanto isso Camila foca em cabelo Tá fazendo sabe o que? Jogando em direta Como por exemplo Essa foto aqui, ó Ai, essa foto Ela tá aí Pelas cadeiras Ai, Luiz Eu não tô vendo em direta nenhuma Não tá vendo não? Tá vendo a fileira Que ela tá sentada? Tá bem pertinho aí Da Jota Por que será? Será que é porque A mulher dela se chama Jareg? Jareg? Ai, Luiz Você viaja, bicho Que nada a ver uma coisa com a outra Sério? Que não tem nada a ver? Sério? Porque assim A, B, C, D, F, G, H, J Tantas letras antes dos Jotas E depois dos Jotas Ela vai no Jota Então assim Eu vou tirar minha foto aqui E ela ainda colocou essa legenda Aposto que essas lembranças Te seguem por aí E pós essa postagem Essa legenda Lauren soltando aí As merdinhas no ventilador Dizendo Ah, sou apaixonada por uma mulher E enfim Postava as coisas no tambor Quer dizer, gente Só não vê quem não quer, caralho E tem mais, hein Recentemente Camila botou aí Na playlist dela do Spotify A música You Drive Me Crazy Da Britney Spears Que basicamente Se chama Você Me Deixa Louca Em sua tradução Tá dizendo assim Você me deixa louca Eu não consigo dormir Você me deixa excitada Você não consigo dormir Estou profundamente louca Mas tá tudo bem Baby, pensar em você Me mantém acordada A noite toda Chupa, chupa Aí uma semana difícil Para a piroca náser E para a piroca guerra E eu tô adorando isso Porque assim Eu não queria dizer isso Para vocês, gente Mas eu tenho três anos Aqui de canal E assim Desde os primeiros vídeos Você vai ver Que eu avisei, caralho Mas agora Lógico Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Não é verdade? Gostaram das merdinhas Jogadas no ventilador? E tá Gente, tá aí preso Não queria 15 anos é muito O seu juiz Deixa só 10 Tá bom Não vamos judiar Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Pra a gente se ver No próximo vídeo Então é isso Falou Tchau